Música Melhora o desempenho dos alunos do ensino fundamental no país. Ação integrada das polícias combate crime organizado no Nordeste. A ideia é que a operação se torne permanente no Brasil. E veja também, a partir de segunda-feira, contribuinte já pode consultar o quarto lote de restituição do imposto de renda. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Festa da Independência. Alunos de escolas públicas acertam os últimos detalhes para fazer bonito no desfile de 7 de setembro. Nós temos dentro de nós essa vontade de ser patriotas, essa vontade de representar o Brasil. Nós somos a juventude. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Esta semana, durante três dias, equipes de segurança pública do governo federal e dos nove estados da região Nordeste uniram esforços para combater o crime organizado. Foi a primeira vez, depois da Copa do Mundo, que os centros integrados de comando e controle foram utilizados para uma operação conjunta. A operação começou a ser articulada há cerca de um mês. Foram três dias de trabalho conjunto entre mais de nove mil agentes das polícias militar, civil, federal e rodoviária, além do Corpo de Bombeiros, a Força Nacional e o Exército. Nesta sexta-feira, o ministro da Justiça conversou com os secretários de segurança dos nove estados da região Nordeste para fazer um balanço da Operação Brasil Integrado. O resultado foi de quase mil barreiras policiais, 112 mandados de prisão e 105 mandados de busca e apreensão. Mais de 200 quilos de drogas, a maior parte delas maconha, seguida por cocaína, crack e substâncias sintéticas, foram apreendidas. Também foram retidas armas de fogo, cerca de 1.400 munições, mais de 5 mil quilos de explosivos e 166 veículos. 374 pessoas foram presas, um avião clonado foi apreendido e três quadrilhas de roubos a banco foram desarticuladas. Cada estado tem uma unidade comandada pelo secretário, que participa da Polícia Federal, a rodoviária federal das operações. A isso se somam as oficinas. Nós criamos oficinas de trabalho permanentes que discutem normatização, que discutem planificação de ações, há uma série de oficinas. Então nós criamos essa estrutura, no modelo da Copa do Mundo, uma estrutura permanente para desenvolver essas operações do Nordeste. Acho que esse modelo dará certo. E na medida em que ele der certo, ele será levado para outras regiões do país, até o momento em que nós possamos ter essa estrutura nacional. Foi a primeira vez, depois da Copa do Mundo, que os Centros Integrados de Comando e Controle de Recife, Fortaleza, Salvador e Natal foram utilizados numa operação conjunta. Nesses centros, as forças de inteligência e manobra ficam no mesmo espaço e os sistemas de informação de cada uma delas são compartilhados. Um telão exibe imagens capturadas de câmeras das cidades, vídeos e mapas das operações. A grande novidade desses centros é exatamente essa possibilidade da integração plena. Não só a integração da presença física dos agentes das diversas instituições, mas de todos os dados, todas as informações, tudo aquilo que é útil para um planejamento operacional, para o desenvolvimento de uma operação, convergirem para o mesmo ambiente, com muita tecnologia, com muitas soluções, que são aquelas ferramentas indispensáveis para uma decisão adequada. Em relação ao mesmo período do ano passado, o número de homicídios reduziu em 25% e a quantidade de carros roubados em 32%. A Agência Nacional do Petróleo fez hoje em Brasília uma operação para fechar um posto de combustível que funcionava sem autorização. No primeiro semestre deste ano, a ANP fez mais de 7.800 ações desse tipo em todo o país. Foram encontradas quase 2.000 irregularidades e 420 postos foram interditados. A fiscalização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, aconteceu nesse posto de combustível em Águas Claras, a 20 quilômetros do centro de Brasília. A denúncia é que o estabelecimento estaria funcionando sem autorização. Também foram retiradas amostras dos combustíveis para análise. A análise em campo demonstrou que ela se apresenta conforme. Vai ser necessário a análise em laboratório de outros parâmetros para identificação se há presença de solvente ou não nesse produto. Segundo a ANP, em casos como esse, o combustível do posto é todo apreendido. Isso porque, como ele não tem autorização para estar funcionando, não deveria nem estar comprando combustível. O dono do posto chegou no local enquanto os fiscais faziam os testes. ele se recusou a conversar com os agentes e fugiu. Agora a agência quer saber a origem do combustível vendido no posto. O posto de combustível não autorizado não pode receber combustível de nenhuma distribuidora do país. Se tem uma distribuidora que está sendo fornecendo, elas vão ser investigadas. Por apresentar algumas notas, essas notas vão ser verificadas. Confirmada a origem desse combustível, elas serão penalizadas por estarem fornecendo combustível a não autorizado, a clandestina. A lei não fixa o valor da multa. No caso concreto, o juiz vai apreciar, levando em consideração vários critérios, dentre outros, a prática reiterada e descumprimento das ordens da ANP. Gasolina adulterada, esses treinos mesmo, já tive problemas com o carro, ainda há problemas por causa da gasolina. Então, assim, e não tem como a gente saber, igual um posto desse, quem é que diz que um posto desse é irregular? Esta semana, a ANP divulgou uma lista com 24 postos que fornecem ao consumidor quantidade de combustível menor do que a mostrada no visor da bomba, uma fraude conhecida como bomba baixa. Essa lista vai ser atualizada mensalmente. Os detalhes estão no site da Agência Nacional do Petróleo. A partir de segunda-feira, a Receita Federal abre consulta ao quarto lote de restituições do Imposto de Renda. Serão contemplados mais de 2 milhões de contribuintes. O dinheiro vai ser liberado no dia 15 de setembro. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone no número 146. A Receita tem ainda um aplicativo para tablets e smartphones que facilita consulta às declarações e também a situação cadastral no CPF. A inflação no mês de agosto teve variação de 0,25%, taxa acima da registrada em julho. Com isso, o acumulado no ano fechou em 4,02%, índice maior se comparado com o mesmo período do ano passado. Considerando os últimos 12 meses, a taxa foi para 6,51%. Todas as informações sobre o índice nacional de preços ao consumidor amplo estão na página eletrônica do IBGE. Consumidores e autoridades vão ter acesso a informações sobre produtos que podem prejudicar os usuários. Será criada uma rede para a troca de informações entre países das Américas. A ideia é informar riscos de acidentes a cidadãos de todos os países. A analista de sistemas Roberta Berrondo, que é mãe da Maria Luisa de um ano, levou um susto recentemente. O berço em que estava a filha quebrou com a bebê dentro. A criança não se machucou, mas o berço foi trocado por conta de um defeito. Se a indústria não tem conhecimento que ocorreu um acidente, ela não tem como aperfeiçoar os processos dela de fabricação mesmo, de qualidade, de testes. O sistema anunciado nesta sexta-feira em Brasília vai ter uma plataforma na internet que terá uma área pública com informações sobre boas práticas e normas para o uso de produtos para que a sociedade faça consultas e também uma lista com alertas de recalls de produtos que é quando um fornecedor alerta sobre riscos à segurança do consumidor e faz o conserto ou a troca. Além de um espaço público para que a sociedade faça consultas, o sistema vai ter uma área com acesso exclusivo para autoridades dos países que compõem a rede. Nesse espaço vão ser compartilhadas informações sobre acidentes de consumo, investigações em andamento e análises técnicas sobre a segurança de produtos. O sistema vai ter versões em português, inglês e espanhol. A expectativa é que a área pública do sistema esteja disponível na internet até o final deste ano e totalmente funcionando até março do ano que vem. Será um espaço permanente de discussão e de troca de informações sobre regulamentos técnicos, sobre certificação de produtos, sobre notícia de acidente, sobre consulta de melhoria de regulamentos. É, e por falar em consumo, um curso online e de graça vai oferecer 1.500 vagas para jovens. O curso é oferecido pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça por meio da Escola Nacional de Defesa do Consumidor e em parceria com o PROCON de São Paulo. Para cadastrar basta ir pessoalmente a qualquer agência dos PROCONs estaduais ou municipais até o dia 9 de setembro. As aulas estão com início previsto para 7 de outubro e serão divididas em temas como saúde, higiene, ensino particular, internet e educação financeira. O desempenho dos estudantes do ensino fundamental melhorou no Brasil. Os dados são do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2013 e foram divulgados nesta sexta-feira. Do primeiro ao quinto ano deste ciclo as metas foram superadas. Confira na reportagem de Priscila Machado. O IDEB é o principal indicador da qualidade do ensino do país. Ele é divulgado a cada dois anos e é calculado a partir das notas do Sistema Nacional de Avaliação da Educação e das taxas médias de aprovação nas escolas. Nos anos iniciais do ensino fundamental o IDEB nacional alcançou 5,2 pontos. numa escala de 0 a 10. A nota é 0,3 ponto acima da meta prevista. As metas da rede municipal foram alcançadas em quase 70% dos municípios brasileiros. Do sexto ao nono ano do ensino fundamental o IDEB das escolas públicas passou de 4,1 em 2011 para 4,2 em 2013. No ensino médio o IDEB manteve o mesmo índice registrado em 2011 3,7 pontos. Esse resultado dos anos iniciais nós acreditamos que vá melhorar o ensino fundamental dos anos finais e o ensino médio como uma onda. Em 2005 os primeiros dados do IDEB mostravam que mais de 7 milhões de alunos matriculados na rede municipal tiveram índice abaixo de 3,7 em 2013 o número caiu para menos de 2 milhões O IDEB ele se refere a educação básica o primeiro vitória que nós tivemos foi a inclusão há uma vaga para toda criança brasileira agora nós temos que enfrentar os outros dois desafios que é manter essa criança na escola eu quero que ela permaneça e que ela seja aprovada então essa é a batalha que está sendo vencida O objetivo é que o Brasil alcance até 2020 6 pontos no IDEB correspondente a meta educacional de países desenvolvidos E experiências de sucesso na educação básica podem ser premiadas Estão abertas até o dia 15 desse mês as inscrições para o prêmio professores do Brasil serão escolhidos 40 trabalhos 8 por região do país e os premiados vão receber 6 mil reais troféus e certificados podem concorrer ao prêmio professores da rede pública de ensino e de instituições comunitárias e filantrópicas que mantêm um convênio com as redes públicas de educação básica todas as informações podem ser acessadas no site do Ministério da Educação A influência dos povos na cultura e na gastronomia do Brasil Esse é o tema do desfile das escolas da rede pública de ensino que vão participar das comemorações do 7 de setembro em Brasília Não importa a idade todos querem fazer bonito e representar o país É sensacional uma honra a gente está no 7 de setembro a gente está desfilando apresentando assim nossas músicas a banda todo ano a gente vai para o campeonato é uma honra a gente está desfilando para o nosso país Eles têm papel de destaque no dia da independência dos menores aos mais crescidos de certa forma representam o futuro do país Neste ano o tema é a influência dos povos na cultura e gastronomia do Brasil Nós temos 14 blocos representando os países que influenciaram começa com Portugal África Índia e depois os demais países e nós temos três bandas participando para poder contemplar todo o desfile Aproximadamente 1.200 alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal com idades entre 13 e 17 anos vão representar diversos países no desfile do dia da independência O ensaio mostra que eles já estão afiados prontos para fazer bonito no 7 de setembro A preparação não é de agora 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Eu sei que já tem um bom tempo desde o início do ano que a gente já está ensaiando já está preparando porque o ano passado nós já participamos também É muito importante até mesmo para o crescimento deles A mudança que a gente observa quem participa principalmente da banda são alunos que mudam muito até mesmo na maneira de se comportar em sala de aula mesmo nos estudos em si E além da preparação para o desfile a ideia é fazer os estudantes pensarem o Brasil Mostrar que o Brasil é muito forte mostrar a nossa cultura ensinar para os alunos que assistir a bandeira que cantar o Hino Nacional que desfilar pela pátria e que se mostrar para o Brasil todo e para o mundo todo o que é realmente a cultura brasileira Tem essa alegria tem essa emoção de ser brasileiro e mostrar isso a melhor coisa do mundo mostrar que somos felizes por ser brasileiros E 180 alunos do Colégio Militar de Brasília também vão desfilar na Festa da Independência A preparação para o 7 de setembro está a todo vapor O ensaio geral foi nesta sexta-feira A banda dita o ritmo da marcha Todos atentos às ordens do coronel A bandeira olha para frente não olha para a direita as bandeiras O figurino é a túnica de gala sobre a cabeça a barretina e o penacho nas mãos a espada ou o fuzil M908 Tudo tem que estar impecável para um dia especial o desfile do 7 de setembro em Brasília São 36 anos de tradição no desfile para os estudantes uma oportunidade de expressar o que aprendem desde cedo no Colégio Militar o amor à pátria Nós temos dentro de nós essa vontade de ser patriotas essa vontade de representar o Brasil nós somos a juventude e acredito que isso deveria ser levado para vários outros colégios e toda a juventude brasileira O Colégio Militar desde o seu nascimento há 36 anos os seus alunos e o sistema por estar aderido à instituição ao Exército Brasileiro segue suas tradições maiores seus valores maiores e um dos valores maiores da nossa nacionalidade é a nossa independência e os alunos com muito prazer e com muita honra eles querem participar As bandeiras dos Estados e do Brasil além de 12 bandeiras históricas vão passar em frente à tribuna de honra no domingo uma delas é a da Ordem de Cristo ainda da época do Brasil Colônia Essa bandeira é a primeira bandeira do país na época que ele ainda era Colônia de Portugal é por isso que ela ainda não tem as cores não tem as cores da bandeira nacional atual verde e amarela por isso que ela é vermelha e branca Neste ano 188 alunos do ensino médio do Colégio Militar de Brasília vão participar do desfile da Independência O comandante Denison conta que a escolha dos estudantes foi acirrada Muitos vieram pedir para desfilar em função da nossa restrição de efetivo mas infelizmente nós não podemos atender a todos eu gostaria de colocar inclusive o ensino fundamental os menorzinhos para desfilar eles querem mas nós não podemos em função de tempo de desfile Agora é só guardar com cuidado o uniforme e esperar o grande dia E para a festa de 7 de setembro são esperadas cerca de 30 mil pessoas nas arquibancadas da Esplanada dos Ministérios em Brasília neste domingo E é para lá que vamos com a repórter Isabela Azevedo que tem os detalhes ao vivo Boa noite Isabela Olá Renata Boa noite a você Boa noite a todos Entre 25 mil e 30 mil pessoas devem participar das comemorações da independência aqui em Brasília Ao longo do eixo monumental na Esplanada dos Ministérios já foram montadas as arquibancadas para receber o público As estruturas contam com sistema de som telões e banheiros E ali ao fundo está a tribuna de honra de onde a presidenta Dilma Rousseff deve assistir ao desfile E durante o evento o público vai conhecer as novas aquisições das Forças Armadas incluindo viaturas lançadoras de foguetes Astros 2020 um blindado Guarani os blindados Guarani aviões e helicópteros Além disso a tradicional esquadrilha da fumaça que costuma colorir os céus da capital durante as comemorações da independência vai contar com sete supertucanos As aeronaves foram adquiridas recentemente pela aeronáutica O desfile vai ter percurso de dois quilômetros e pelo menos duas mil pessoas vão desfilar entre militares civis e alunos das escolas públicas aqui do Distrito Federal O evento está marcado para as oito horas e quarenta e cinco minutos da manhã deste domingo com transmissão ao vivo pela TV NBR por aqui pela TV NBR e vai até às dez e meia da manhã Renata Obrigada Isabela pelas informações e lembrando que a NBR transmite ao vivo a partir das oito e meia da manhã deste domingo todo o desfile do sete de setembro E esta edição do NBR Notícias fica por aqui outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil Para você uma boa noite um ótimo fim de semana Continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto